Tudo, quem assoprava mais rápido ganhava. Vamos ver das belas, que foi também uma brincadeira, que assim, ousamos. Podia ter colocado só um chão no pé. O Beu dançou, a gente poderia ter derrubado aquele chão. E com as belas a gente poderia também ter feito esse foguinho. Vamos lá, vamos lá, um minuto e meio. Vamos, 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 vamos nessa, vamos nessa, Lédia. 58 segundos, 59. 59, um, um e dois, um e três, um e quatro. Vamos, gente, vamos, vamos. Um e dez, passando 20 segundos só. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez. Parou, parou. Um, dois, três, mais na praia. Eu sei tudo na sua vida, meu filho. Para, Maderninho. Vocês viram as velas, né? Agora vocês vão ver as pirâmides. Ih, pirâmides. Que Deus. Atenção. Valendo. É quando tem muita água, muita chuva. É, inundação. Que cai tudo, que fica tudo inundado, fica tudo inundado. Cheio, cheio. Isso. É quando a terra treme, quando a terra treme. Tem morte. Isso. Uma doença que tá todo mundo desesperado agora. Ai, parou, parou. Parou o tempo. Muito bom, já ganhou um milhão. Rápido. Valendo. É o dia que a gente descansa muito. Feriado. Não. É domingo. Eu tô vendo a cartela, vira pra lá. Vamos lá. Domingo. Vamos lá. Vai. 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 Você também pode falar. Vai. É quando o meu irmão namora... Namorado. Não. Quando namora a irmã dela... Cunhado. Isso. Fora. Ele pode também. É uma coelha bonita que tem no céu, que tem várias coisas. Novo e arco-íris. Arco-íris. É. É uma coisa que a gente se gama. Isqueiro. 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 Vai. É uma coisa que a gente, quando tá muito cansada, faz... Dorme. Dorme. Não. Descansa. Não. É... Sono. Hein? É... Quando tá muito cansada... Hein? Quando tá cansada, aí... Aí... Dorme. Que você tira um... Cochilo. Sapato. Cochilo. Ha! O que? As pessoas andam. Cavalo. Acessão. Onde, garoto? É. Não tem cavalo aí, não. O polícia usa pra prender os olhos na rua. Algembra. Algembra. Acessão. É. O que nós estamos fazendo aqui? Conversando. Não. Dialogando. Falando. Falando. Não. Começando. Gritando. Não. Falando. Garganta. Bateu um pato. Bateu um pato. Isso. Quando a gente vai, assim, por ver banho... Vai pra onde? Vai. 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 Vai, reticlica, cinco. É. Muito nervoso. Muito nervoso. Fica aí. Agitado. Nervoso. Impaciente. Irritado. Reticlica. Arleira. Irritado. Irritado. Não. Angústico. Não. Fica aí. Impaciente. Não. Nervoso. Você fica muito, muito, muito nervoso. Muito nervoso. Muito nervoso. Bravo. Não. Vai pra outra. Quando você anda num mato cheio de animais, é... Tarzan, 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 tarzan. Celfa. E o que ele queria era pânico. Gente, tem coisas que realmente se a gente não... Não mesmo? Não, se a gente não for ver, não tem como lembrar, entendeu? Porque a gente já fez tanta coisa. Você se lembra do paradão nos baixinhos? Aquele queijo. E que tinha um x, que virava e tal. Mas você sabe que tem até o disco, o paradão nos baixinhos, né? Que a gente colocou o paradão nos baixinhos. Olha, gente, é muita coisa pra gente lembrar. Lembra que o Roberto Carlos bem me deu um troféu? Eu bem dei um troféu pra ele também, o paradão nos baixinhos. E a rainha! É! Eu não tenho contato de montar aí! Meu coração, Roberto, que eu devo alçar! É uma história do meu estilo! E os baixinhos também davam os troféus. Os troféus se davam mais... É! Bem, gente, vamos lá, então. Vamos ver, então, a coagem do paradão dos baixinhos pra vocês poderem curtir um pouquinho mais. E quem ainda não viu, vai poder ver o que é o paradão dos baixinhos. E nesta loucura, te dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo? Eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Agora aguenta coração Já que pensou nessa paixão Eu te falei que eu te ganhei Mas não tem nem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você abronto e esquece que você está Pcoasta Pácona Mussapuraaaa Açà Pácona 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 Guora E Demais Jarebo Jarebo Jelo Jarebo Jerebo E você fica pensando neles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele E aquele novo amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Será que é passeio que o mestre mandou É comer o fã que o diabo amassou Dependendo da vida o que tem de melhor Ele é o rei Ele é o nosso rei Roberto Carlos Por todas as manhãs Troféu Paradão dos Baixinhos 1991 O nosso rei Roberto Carlos E aí Eu te amo